Ai, curtinho, vamos lá. Pássaro ou assombração? Oi, Ana, me chamo fulana, tenho 19 anos e sou da onde, pessoal? De onde? Paraná. Vim te contar algo curioso que aconteceu com meu irmão e com quem estava junto. Quer falar? Uma coisa? Tô começando. Tem um delay, você tá mostrando a camiseta. Vai mostrar o escuro, termina e depois eu ouvi. Tá. Algo curioso, vim te contar algo curioso que aconteceu com meu irmão e com quem estava junto. Bom, era por volta de umas 11h30 da noite, eu tava na sala assistindo, assistindo TV, sei lá, e meu irmão do meio... Não sei se os nomes estão trocados, né? E o meu irmão do meio e a minha cunhada e o meu irmão mais novo e os meus pais estavam na varanda dos fundos, conversando. Quando, de repente, o meu irmão fulano, que é o irmão do meio, escutou um passarinho cantando. Sabe tipo um assovio? E resolveu imitá-lo. E, Ana, quanto mais o meu irmão imitava, mais o passarinho cantava e chegava mais perto. No fundo da minha casa, naquela época, porque isso já faz uns seis anos, era cheio de árvores. A noite era uma escuridão só. Então aquilo veio cantando até chegar no pé de laranjeira que ficava do lado da varanda. E quando meu pai correu pra iluminar com a lanterna, não tinha nada. Todos correram pra dentro com cara de espanto e ninguém sabe explicar o que era aquilo. Um tempinho depois, o meu pai contou isso pro meu avô, que já é falecido. E ele ficou muito bravo e disse pra nunca mais imitarmos algo ou alguém que não sabemos o que é. E principalmente naquele horário. O que você acha, Ana? Estranho, não? Bom, esse foi meu relato curtinho. Tenho muitos ainda pra contar, que aconteceu com os meus avós. Vou enviar alguns ainda. Beijos de... Beijos, que Deus abençoe você e sua família. Eu sou viciada no canal e não perco uma live. Obrigada, um beijo pra você. Então, eu não sei, porque tem vários relatos de assovios, assim, também. Que a gente não sabe de onde vem. No sítio, em casa. É, às vezes, você até responde achando que é alguém, você vai ver, não é ninguém. Então, eu não sei se era um canto, era um canto ou uma coisa... Um assovil de passarinho. Uma vez, a gente... Meu sogro, a gente tava lá na casa da minha sogra. Aí, o meu sogro começou... Falou, mas tem um passarinho cantando aqui. E a gente ficou escutando. Não tem passarinho cantando. E ele ficava. Ele ia no corredor. Falou, tem um passarinho cantando aqui, ó. É do vizinho. Aí, minha sogra falava. Mas, o vizinho não tem passarinho. Senão, eu tinha escutado. Eu escutava, né? Nada. Aí, daqui a pouco, ele voltava. Tem um passarinho cantando aqui no corredor. E nós saímos no corredor. Ficamos olhando. Mas, caramba. E ninguém escutava nada. Só ele escutava. O beijinho falou, tá escutando coisa. Ele falou, não tô louca. Eu tô ouvindo um passarinho. E aí, uma hora, eu fui na cozinha e escutei o passarinho. Aí, sabe o que era? No... O celular do Matheus tava na cozinha. E, cada hora que chegava um tweet, ele fazia... Sabe aquele... Passarinho? Era os tweets que chegava do Twitter lá no celular. E ele falava, eu sabia que eu tava escutando um passarinho. Falei, ah, eu já achei que tinha assombração de passarinho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.